Fala galera! Voltando a filmar em macro aqui, para poder mostrar bem de perto. Aqui está a rainha, ela está no fungo novo que as formigas prepararam. Aqui estão as formigas trabalhando, né? Vários tipos de tamanho de formiga. Olha, dá para ver as pulpas, que são as formigas que estão sendo formadas. Elas são carregadas por suas irmãs de um lado para o outro. Olhando pela macro, a lente macro aqui, dá para notar, né? Onde tem o milho triturado, que é uma canjiquinha mais grossa, onde elas colocaram no fungo. Eu ofereci para elas agora a tapioca também, mas sempre dá grossa, sempre a canjiquinha grossa, a tapioca. O arroz pode ser o arroz normal, mas se tiver aquele japonês quebradinho, é melhor para elas. Mas pode ser o normal também. Mas nunca em farelo, tá? Elas não vão pegar farelo. Aqui, ó, carregando uma pulpa ali. Já peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e diga de qual cidade você está falando. Esse formigueiro é dessa data aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. 14 de 10 de 2021. Ó, vou mostrar aqui, ó, filmar bem de pertinho ela carregando as pulpas. A todo momento elas estão alimentando essas pulpas, carregando, limpando, dando uma geral nessas pulpas que vão nascer. É importante falar que as formigas, elas já nascem nos tamanhos certos, elas não crescem. Então, o tamanho que a formiga nascer e virar a pulpa aqui é o tamanho que ela vai ficar. Ó, aqui embaixo eu tenho ovos, ó lá, ó, tá vendo? E pulpas também, ó, olha que formiga grande essa daqui, olha a formiga que está carregando e a formiga que está sendo carregada. Aqui está a rainha, ela está a todo momento aqui desovando e aí você pode ver que ela fica praticamente parada. Parece que até que está morta, mas não está não. As formigas ficam o tempo todo passando por cima dela e ela está ali, ó. Esse é o fungo, com essa lente macro nós podemos ver bem pertinho o que está no fungo. No caso aqui, a maioria delas, essa parte branca costuma ser arroz e essa amarela é o milho. E agora elas vão começar a pegar a tapioca que eu coloquei aqui, ó. Aqui está a tapioca, elas vão começar a pegar. Como eu coloquei agora, ela demora um pouquinho para reconhecer e trazer, mas já começaram a pegar. Se você olhar ali, como está na lente macro não vai dar para ver, já começou a trazer. E o fundo também é branco, aí fica difícil de ver, né? Então aqui eu estou mostrando para vocês as formigas trabalhando bem de perto nessa lente macro. Se você acompanhar no canal, tem desde os primeiros vídeos explicando como capturar essa rainha, como cuidar, como manter a umidade. Ó, ali está o algodão molhado, olha, tem algumas comigo que ficam em cima. Se eu abrir aqui, elas ficam bem nervosas, quer ver? Vou abrir para vocês verem. Ó, elas começam a se movimentar mais, ó. Por que? Para defender. Normalmente, os soldados começam, que são as formigas maiores, começam a subir, ó. Subir para poder defender, principalmente que a rainha está vulnerável aqui, tá? A rainha está aqui, então ela está vulnerável de alguém chegar ali, se ela é matar ela ou machucar ela. Então, as formigas ficam bem agitadas quando se abre a tampa ali em cima, ó. Eu abri a tampa. Aquele pozinho ali, eu já mostrei nos outros vídeos anteriores, é um produto que eu passo para a formiga não fugir, tá? Deixe a sua dúvida e diga de qual cidade você está falando e você vai poder acompanhar esse formigueiro bem de perto. Um grande abraço a todos e até a próxima! Um grande abraço a todos e até a próxima! Obrigado.